Empregados da Transportes Bertolini, que fica em Bento Gonçalves, no Rio Grande do Sul, foram obrigados a vestir camisetas verde e amarelas com a inscrição Meu Partido é o Brasil. Além disso, os funcionários foram incentivados a postar fotos nas redes sociais com a blusa. Fundador e sócio-administrador da empresa, Irani Bertolini já participou de eventos ao lado de Jair Bolsonaro e é simpático ao presidente. Irani integra a diretoria da Associação Nacional do Transporte de Cargas e Logística, que concedeu uma medalha de mérito do transporte para Bolsonaro em 2021. Em dezembro, a entidade recebeu o deputado federal Eduardo Bolsonaro na sede da associação. Irani Bertolini também defendeu Ricardo Salles, quando o Ministério Público Federal apontou o então ministro do Meio Ambiente como responsável pelo desmonte dos órgãos ambientais do país. Em uma live, Bertolini disse ser fã de Salles.